Chegou a galera para almoçar, pessoal! E antes de chegar o almoço, o homem já está sentado aqui na mesa Mas tem mais gente para comer vindo aí Mudinho já está vindo ali, ó Mudinho Está faltando Sansão, luva de pedreiro Minha esposa também vai vim Agora vou arrumar o meu E eu quero começar Olha a feijoada, gente! Feijoada que Sansão vai comer, luva de pedreiro, Natan Aqui todo mundo come igual, pessoal Não tem negócio não, igual... Tem empresa aí que O chefe come melhor do que o outro, não Todo mundo aqui Se quiser pegar na minha frente, pode também Beleza, bota aqui, meu bem Aqui, ó Arrozinho Farofa Corta, Natan Mudinho arrumando o dele Luva de pedreiro É chamão e põe, não tem vergonha não, hein Sansão aqui, ó O negócio está bom, pessoal, ó Bom demais Mudinho se servindo Fala aí, Mudinho Bom demais, está falando, ó Minha esposa cozinha bem, está dizendo aí, ó Falando aí, não fala nada, é sinal Pessoal, se vocês gostaram do Sansão O poder dele é o cabelo Mudinho botando a farofa aí Copo para a galera tomar um suco de maracujá E agora, pessoal A melhor parte é a hora do rango aí Até lá Tchau Tchau Tchau